Vamos com todos Usa-me, ó Senhor, me envolvendo em sua missão Eu vou com Jesus, eu vou pregar o amor Eu vou anunciar que Jesus sempre me vem Eu vou com Jesus, eu vou pregar o amor Eu vou anunciar as boas novas de Jesus Eu vou por ti, ó meu Deus Eu vou contigo, ó Senhor Eu vou pregar a mensagem para cumprir a sua missão Eu vou por ti, ó meu Deus Eu vou contigo, ó Senhor Eu vou pregar a mensagem para cumprir a sua missão Eu vou com Jesus Eu vou pregar o amor Eu vou anunciar que Jesus sempre me vem Firme no Senhor Eu vou com Jesus Eu vou pregar o amor Eu vou anunciar as boas novas de Jesus Eu vou com Jesus Eu vou pregar o amor Eu vou pregar o amor Eu vou anunciar que Jesus sempre me vem Eu vou com Jesus Eu vou pregar o amor Eu vou anunciar que Jesus sempre me vem Eu vou com Jesus Eu vou pregar o amor Eu vou anunciar que Jesus sempre me vem Eu vou com Jesus Eu vou pregar o amor Eu vou anunciar as boas novas de Jesus Eu vou Eu vou E me yacht Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver